E aí galera com vocês, de novo falando do canal do TPC, galera Estou descondicionando aqui nossa gameplay Agora sim tá ligado ao HDR, não sei se vocês vão gostar que não vai ficar aí Bom, pelo menos aqui nos testes que eu fiz o gráfico ficou bem lindão porém bem escurão E aí galera, qual é o vocês como me diz assim? Né? Mãe F*** 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 Não, 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 não. O que é isso? 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 Eita. 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 Vamos pegar a escuridão. Nossa, eu queria isso, mas tudo bem. Tem uma escuridão aqui, tem um caminho aqui para nós iremos. Olha aí, a gente tem uma escuridão aqui. Olha aí, o padrão. Olha aí, olha aí. 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 Tchau, tchau. 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 Catorze... Deixa eu ver... Treze... ...e é isso que está volto... ...e é isso que está volto... ...e é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esqueci. Ah, galera, desculpa aí, mano, a gente vai ficar aqui mofando, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, esqueci. Vamos lá. 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 Vamos lá.